Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui e nesse vídeo trazendo pra vocês, estou aqui, aquela partida de sempre, solo vs squad insano, então já chega deixando o likezão, hoje vamos pro rachadão total, sem parar, sem parar, vamos ver, vamos tentar fazer muito aqui, já tem que cair logo em mil, se a rota passa em cima, tem que cair em mil, certo? Então, você já chega e deixa o seu like aí, dá um tempinho aí e você já deixa o comentário também que hoje eu tô maluco, tô maluco, quem não deixar é vacilão, certo? Ó, já começou lagando aqui, o negócio não tá legal, olha, 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 rapaz, não me estressa não o jogo, não me estressa não, vou ter que cair aqui porque, né mano, porque as ocasiões da vida não me favoreceram tanto nesse momento, pega essa visão aqui, beleza, não tá tão maneiro assim, tô jogando de Tatsui aqui mano, esqueci de mudar pro meu camisinha aqui, mas vambora, vai assim mesmo, eu quero ruchar, opa, humilhante aqui, já vou com essa visão aqui que não dá capa, segura o dedo, é, quem não sabe a visão não dá mais pra subir capa, só quando gruda assim na sorte, então tem que segurar o dedo no peito mesmo, mano, nada a ver fazer isso aí, pra quem vai botar arma e não deixar dar capa com ela, ah, pelo amor de Deus, enfim, calma aí, nada de bom por aqui, vamos, 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 vamos com essa troca aqui, ruchar em alguém, cadê, deve ter alguém aqui pra gente, hã, hum, ai, vou pegar outra troca aqui, ô, parceirinho, nossa, cê tá um tirinho, eu vi daqui, mas eu, aham, cabia aqui, havia um milhante por aqui, milhante, 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 né, já tomou o seu famoso aí pra ficar esperto, né, pega essa mini usa aqui, pega a bala de SMG, agora sim a gente tá pronto, tem que ter umas minhas aqui da capa, né, opa, um milhante, hum, outro ali, esse aí tá miado, calma aí, calma, calma, oxi, tá me atirando como até aqui, hein, esse aí é bom mesmo, né, tá suave, entendi, tranquilão, Fih, já deu uma regula da maneira, vamos, opa, é, vamos roubar esse aqui ou não vamos, é, 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 é bom, né, é bom, calma, cadê, vocês estão, oi, amigão, calma aí, rapaz, opa, tudo bem, já toma nas costas aí, beleza, cadê, é, eu sou voador aqui, tá, oi, amiguinho, toma aí, pra ficar esperto, oh, você tava miadinho, né, coitado, finaliza aqui mesmo, do jeito certo, pega aqui, pega aqui, pega, 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 pega tudo, pega, tudo, pega, tudo, E aí, rapaz, você tá bem, hein, tá miradão, hein, tá o que, de, de, de alpe, não consegue atirar mais rápido que isso, não, tô doido, pediu pra morrer, né, enfim, fazer o que, coitado, é, eu não vou perdoar, assim, né, tamo com 6 quilos já tem 50 vivos ainda, nossa senhora, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, tropinha, Será que tem mais alguém aqui, mano? Será? Acho que não, então, enfim, tropa, vou deixar aí na descrição pra vocês uma música de um amigo meu, não é publi, não é nada, mas só uma música que um amigo meu fez, e eu gosto muito dela, e tenho certeza que vocês vão gostar também, é uma letra muito bonita aí, certo, muito inspiradora, então, você, depois que acabar o vídeo, não esquece, vai ali na descrição do meu vídeo, e clica no link que eu vou deixar pra vocês, e comenta lá o que vocês acharam, vamos, botar a tropa em peso lá, tropa, dar aquela força pra eles, pra ele aí, certo, que a música é muito boa, não, não tô falando só porque é amigo, ou algo do tipo, opa, calma aí que tem dois, é, demais, não é, calma, rapaz, é, parece que eu tô meio lagado aqui, né, mano, olha, mano, tô tudo lagado, mano, apertei pra descer, demorou mó tempo, mano, pra correr, no caso, deixa eu rir lá aqui, rapaz, vocês vão correr mesmo? Olha só, uma hora pra pegar os negócios, nossa, me estressa um longo, caralho, quem tá maluco? Enfim, tropinha, não é porque é meu, ai, não deixa eu falar, né, não é porque é meu amigo, é porque a música é boa mesmo, então, você desce aí, pum, deixa um comentário lá, deixa o likezão, dá aquela força, certo, vou mostrar a nossa, nossa força, rapaz, esse cara tá um tiro, opa, não, parece uma boa, já por aqui, que a gente faz, aquele cara tá miado, então, toma ali, caiu, né, coitado, coitado, vamos rir, vamos rir pra cima dele, Oh, tristeza, poxa, mas ela era muito apelona, né, enfim, tropinha, eu fico triste com essas coisas, né, mas fazer o que, se não dá pra dar capa, a gente pega a arma e dá a peito mesmo, e eu não quero nem saber que a gente já tá com oito tiro aqui, maneira, que você não deixou o like no vídeo ainda, é um esculacho, então, vambora procurar mais gente, pra gente trocar aquele, tá pouco, sincera, rapaz, tá rolando a trocação maneira por aqui, hum, o negócio tá, 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 tá divertido, já chega, opa, já roubei um aqui, esse aqui tá miado, já foi também, já finalizo o outro aqui, beleza, pegamos todas, pegamos todas, pegamos, foi logo 3 kills aqui, ai, que legal, que maneiro, divertido, lembrando que hoje é dia 27, tá, dia primeiro reserva da temporada, e vamos com tudo aí, rumo ao top 1, vitória solo, é, eu vou pra cima, vou pra cima, eu vou pra cima, né, tinha confundido mês passado, achando que começava, mas não, vai começar dia primeiro agora, e eu vou tentar aí, dar meu máximo, certo, pegar esse mestre solo aí, e, e, top 1, vitória solo aí, mano, e aí, amigão, hum, toma na cara, puxa, não morre não, o que que tá tirando de mim, toma a capa também, toma aí, ó, oxe, mataram ele aqui, pô, isso aqui era minha, mano, tava um tiro, mano, mais colacho, mas tá suave, mano, vamos jogar nessa placa de captura, tu fica tudo, já, essa sense fica toda, velho, não vejo a hora de chegar a gosto logo, top 1, já vou poder jogar com o meu celular, que não buga, ah, olha, um bugo touch, rapaz, velho, vou ficar alagado até que hora, hein, não bugo touch, não buga nada, e aí, vou voltar a fazer live pra vocês, é, pode confiar, que vai ser o foco total, enfim, olha o cara aqui, opa, toma, oxe, oxe, cadê você, rapaz, não tira esse cara, pô, aí eu não vou pra cima de você, não, não adianta correr não, vou atrás de você, filho, oi, amigão, ah, tá, sozinha, opa, tudo bem, já toma a capa também, cadê, tudo bom, vem cá, pô, corre, corre não, pô, eu vou atrás de você, não, nossa, mano, caí na hora errada, ah, pelo meu escopo ele vai tá aqui, é, bem provável, né, cara, ah, tá se revivendo, mano, safadinho, você acha que eu não vou aí, né, suave, vamos, bem que você é meu, todinho meu, oi, parceirinho, toma aí, pra ficar esperto, rapaz, tem alguém quebrando gelo aqui, toma aí, ó, quebra meu gelo aí, pô, nossa senhora, que essência é essa, né, que tá maluco, garoto, ninguém, toma aí, para de atirar nos outros assim, mano, a covardia, deixa eu relar meu kit aqui, suave, tranquilo, me deixa em par, pô, não é eu, hein, parou aqui, vamos ficar fulzão, não, tem que resolver essas pendências aí, esses caras tão me incomodando, hein, tem alguém por aqui, ô, você tá aqui, é, parceirinho, momento certo, calma, porra vem, né, na covardia tu queria, né, ah, agora que você tá um tiro, você corre, é, toma a capa, eita, gelo pro outro lado também, toma, toma capinha, calma, rapaz, vai ficar todo mundo atirando, minha, esse cara, beleza, agora chegou a sua hora, ah, tá, beleza, cheguei, quer viver pra sempre, esse cara não atirou pra pegar minha kill, que legal, gostei, maneiro, vamos pôr uma carapina aqui, vamos pegar ela, né, fazer minha menina, pegar minha menina de volta, e aí, parceirinho, você tá suave aí, eu vou atrás de você, vim, tamo com 15 kills, tropa, é, eu tinha uma, eu tinha vontade de zunha, caralho, tá maluco, ai, tá sem cabeça, nossa senhora, que isso, mano, ah, vambora, deixa pra lá, deixa isso aí que aconteceu, oi, ave maria, o que é isso, meu senhor, toma, ah, tá, né, é, tropinha, é, é, é sacrificioso aqui, isso, muito sacrifício, jogar nessa placa de captura, eu vou falar todo vídeos mesmo, é, toma, ah, vou falar que é desculpa, mas eu só queria que vocês testassem uma bimbo, pra você ver, mestre, assim, ah, mas dias melhores viram, enfim, tamo com 16 kills, tem mais 17 vivos, dá pra matar, opa, aí, parceirão, dá pra matar 52 ainda, né, toma na cara, olha o outro aqui, um, ai, toma na cara também, finaliza aquele lá, tá com uma bombinha pra finalizar esse aqui, pô, aqui ela vai explodir no ar, beleza, agora vambora, é, não tem erro, né, não tem erro ali, não tem erro, enfim, bora voar daqui que não tá legal, ô, xuxu, xuxu, parceirinho, nossa, ia pegar uma killzinha legal ali, divertida, rapaz, a brincadeira tá rolando por aqui, pô, calma aí, toma dois peitinhos, ai, tá sem cabeça, ah, tá, beleza, toma, tem outro cara ali, pô, vou ter que deixar essa banã, vou ruxar por ali, cara em cima, safe, ah, peguei-me aqui, legal, cara pra todo lado, toma, toma peito, rapaz, quanta gente é essa, vou ter que dar uma corridinha aqui, né, toma na cara, ficou no gás aí, já morre, aqui não tem a novo, ai, calma, aqui não tem a novo futuro lá, vim, toma também, vem aqui de lá, não vem não, cara, tinha a novo futuro, mano, que ódio, mano, soubesse tinha ele finalizar, oxi, puxei de kill aqui, podia fazer mais, mano, vou comprar muito na ladrota, tô sem aquilo, pega, 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 é, uma esperançazinha, mas parece que aquele cara se reviveu mesmo, mas não peguei aquela aqui, beleza, fica suado, sai desse gado aqui, que ele tá meio machucante, vamos ver onde tem, mano, vai morrer, a gente é batida aí, não é possível, mano, tá rolando uma trocação aqui embaixo, viu, minha tropinha, opa, muito semelhante, ai, nem era pra esse o tiro, mano, calma, não era pra você agora, fica na sua aí, princesinha, e aí, opa, isso aqui, ai, essa aqui é a minha, beleza, 22 kills, tá legal, tá maneiro, tem cara lá na negativa, calma, tira em mim agora, você não tem essa coragem toda, e eu, hein, vou tacar gelo aqui porque tem mais gelo no loot, então a gente pode gastar a vontade, pega a bala, pega a bala, beleza, vamos pra nossa safe, 22 kills, tá maneiro, tá divertido, tá legal, gostei, ô, calma aí, parceiro, calma, aqui é, mira, hum, ai, ele deu uma, hum, tá, beleza, deixa aquele ali ferrado um pouco, que eu não tô safe, né, vamos ruxar nesse aqui, quer dizer, vou dar uma olhada pra aquele lá, se alguém, hum, ai, coitado, tá armiadinho, olha, oxi, calma aí, parceiro, vai ficar tirando os outros, hum, nossa senhora, né, que tá mais longo, caralho, é, tava quieto na minha, o cara vem, oxi, tá bom, me deixa em paz, rapaz, fazer um gelinho aqui pra garantir minha kill, né, não posso perder kills, estou com um pouco, beleza, hum, silenciador, pegou tudo de bom, ninguém no paraquedas, vambora que tá rolando uma trocação maneira ali, rapaz, o negócio aqui tá divertido, será que vem alguém pra mim, um chiquinho, toma uma bombinha aí, toma duas, toma três, beleza, também que gosta, rapaz, tira minha aí pra você ver, hum, toma uma capinha, eita, deixa eu, rapaz, foi um combo maneiro aqui, vô, toma uma granada de gelo aqui, toma outra lá, hum, estão todos ferradinhos por aqui, né, eita, coitados, como estão sofridos, vou dar um tempinho pra vocês virem lá, hein, ó, rilou, já posso tacar uma bombinha aí agora, toma aí, agora é hora de rixar, né, oh, coitado, e aí, cadê vocês, ah, você quer salvar, você quer, toma na cara também, quer salvar, ah, x1, x1, 27 kills, só mais um vivo, eu tenho que zoar ele, né, não vai ter jeito, vou ter que, pum, só pra dar um sustinho nele aqui, ó, tô nem mirando, só atirando, ei, parceirão, chegou a hora de te zoar, né, sabe que o último, não fica nervoso, o último tem que zoar, não tem jeito, bota a cara, pum, opa, calma, não vou, ei, ei, hum, coitado, olha, rilou um super kit aqui, ele pensa, nossa, ele está tão ferradinho pro gás, hum, coitado, vem, meu filhinho, você tá aí, tão longe, vem pra cá, oi, amigão, tá como minha vez aqui, só pra dar um sustinho nele, toma oito de dano aí, rapaz, você é revida mesmo, né, tá aqui, beleza, toma, toma uma normalzinha aí, só pra você ficar apavorado, um, 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 corre, 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 iiii, como corre, meu Deus, que lindo de papai, oi, oi, parceirinho, toma outra aí, ai, oito de dano, credo, opa, deixou a mina aqui e volta, ei, cuidado aí, rapaz, é, tá protegendo, beleza, vamos ver aqui, hum, testar a sense dele, vamos ver se a sense dele tá boa, cuidado pra não acabar as balas, tá gastando muitas, atira, eita, ele sabe o que faz, deixa a fogueirinha aqui pra me rilando também, né, eita, vai gastar só as balas todas, toma, ah, já trocou, acabou a bala, acabou o SMG dele, troca de arvorezinha, vai gastar de pistola também, toma um capinha já aí, rapaz, dá aquela pontinha aqui, ai, que legal, atira, opa, olé, foque, calma, amigo, calma, você tá boa de estressado, nossa, vai quebrar a árvore, cuidado, foque, calma, foque, ei, parceirinhos, bicho, vamos ver se a sense dele tá boa de SKS, assim é difícil você acertar, vai ter que dar sorte, isso, vai, atira, atira, isso, cara, você consegue, cara, atira, ai, cara, não, assim não, cara, atira, vai te lanhar também, tchau, não acerta, atira, pô, tropinha, esse foi o vídeo, então, deixa o like no vídeo, não esquece, vai na descrição desse vídeo, e clica no link, vai tá a música do meu amigo lá, música braba, certo, vocês vão gostar muito, inspiradora, maravilhosa, deixa o comentário lá, fome em peso, quero ver geral lá, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, e deixa o comentário aqui no meu também, um beijo, 28kg, 13k de dano, fui! tchau, tchau, tchau!